Agora na segunda parte do nosso programa, nós vamos falar sobre o divórcio extrajudicial, aquele que é feito nos cartórios. Nós viemos até a casa da Camila Alves. Ela é professora e se divorciou há apenas duas semanas. Camila, como que foi no cartório? Foi muito rápido. Nós entramos com um pedido, o cartório avisou que não daria para fazer naquele dia, mas ao chegar teria como, então poderia ter resolvido tudo no mesmo dia. E quantas vezes vocês precisaram ir no cartório para resolver o divórcio? Eu tive que ir três vezes. Eu achei muito prático, né? Vocês optaram por ter a mesma advogada? Isso. Seria mais fácil, né? Não tínhamos bens para dividir ainda, né? Não temos filhos, nem necessidade de pensão. Camila, e poder resolver rapidamente o divórcio com pouca burocracia, você estava dizendo que foi três vezes ao cartório, mas podia ter ido só uma vez. É importante para o casal? É um pouco menos traumático durante o divórcio poder fazer tudo rapidamente? Eu acho, porque é complicado para os casais, né? Na hora do divórcio. Que envolve muita coisa, então, com o nosso psicológico, o nosso emocional, então, que seja quanto mais rápido, melhor. A Valquíria foi a advogada da Camila. Quando ela me procurou, ela queria saber o que ela podia fazer para se divorciar. Que ela tinha um pouco de pressa, aí, e que assim, é que eles já não estavam mais juntos, a convivência já estava insustentável, e ela queria encerrar esse laço. Então, o que eu orientei? Eu apresentei para ela a opção, né, do divórcio extrajudicial, porque como era de comum acordo que ambos queriam divórcio, eu falei para ela que era a opção mais viável, porque como eles não tinham filhos em comum, não tinham bens a partilhar, e nenhum queria a pensão do outro, foi um processo muito celere. A documentação também é simples. Ela teve que me entregar uma certidão de casamento atualizada, de até 90 dias, né, antes da data que a gente foi lá fazer o pedido no cartório. É, cópias da identidade do CPF de ambos, e os dados pessoais mesmo, para eu poder pedir o nada consta, né, cível no site do tribunal, que é um dos pré-requisitos. A facilidade torna a procura pelos cartórios grande. Só neste aqui de Brasília são realizados 100 divórcios por mês. O João Henrique explica quais são as exigências para o divórcio extrajudicial. O primeiro e mais importante é que as partes estejam de acordo com esse divórcio, né, que não haja litígio, não haja briga, não podem ter filhos menores ou incapazes, e nem a cônjuge virago pode estar grávida. E o custo? A taxa mínima é de R$ 106,30. Mas na média, os casais precisam desembolsar R$ 1.134,00, já que em vários casos existem bens para serem divididos. O divórcio sem bens, ele é feito na hora. Com bens, em 24 horas, esse divórcio está pronto. Então, as partes apresentam, o advogado apresenta a documentação para nós, e em 24 horas o divórcio está pronto para ser assinado e finalizado. E nada pode ser feito sem a presença de um advogado. O advogado, ele é a peça-chave dentro do acordo que os nubentes formalizam. Então, assim, ele é que vai conduzir todo o acordo, ele que vai chegar ao resultado final, ele que vai orientar as partes com relação à pensão, a partilha, o que é melhor, qual é o impacto tributário no divórcio deles. Viemos ao escritório do Otávio Arantes. Ele é especializado na área de direito da família. Para o advogado, o divórcio extrajudicial foi um avanço considerável. Ela pode ir direto ao cartório e rescindir aquele contrato matrimonial, fazendo ali o divórcio. A rescisão do contrato matrimonial pode ser feita hoje através de uma escritura pública declaratória. Para facilitar e desafogar o judiciário, você faz ela diretamente no cartório. E tem os mesmos efeitos de que uma decisão julgada e transitada no Poder Judiciário. A lei que autorizou o divórcio extrajudicial é a 11.441 de 4 de janeiro de 2007. Ela alterou a legislação anterior e possibilitou a realização de inventário, partilha e divórcio consensual por via administrativa. Antigamente você teria que fazer o desquite ou a separação, aguardar um tempo e depois divorciar. Mas para tanto, nesse tempo, você tinha que fazer a partilha dos bens. Isso que às vezes sai o velho jargão, não te dou o divórcio. E hoje não, o divórcio você faz independente da vontade do outro. Um quer, está resolvido a situação. Os dados do IBGE dão uma dimensão do que representou a mudança da lei no comportamento dos casais. A maior quantidade de divórcios atualmente ocorre no Distrito Federal. São 3,7 para cada grupo de mil habitantes. A menor média é no Amapá, pouco mais de um para cada mil habitantes. Em média, as mulheres se separam aos 40 anos e os homens aos 44. Mas hoje em dia também não são raros os casais que se arrependem do divórcio. Um casal que eles já tinham se casado, entre casamento e divórcios, entre eles, já tinha existido sete vezes. Então eles casaram, divorciaram, casaram, divorciaram, casaram, divorciaram sete vezes. Então assim, porque às vezes se divorciar, arrepende e não tem como voltar mais atrás. Só casando novamente, né? E até nos escritórios de advocacia o arrependimento também é comum. Nós temos casos que a pessoa se divorcia, mas é fácil resolver, vai em casa de novo, não tem problema. A finalidade do direito de família não é dissolver famílias, é tentar não dissolver. Dissolve-se a sociedade conjugal quando não há possibilidade de reconciliação. E quando isso acontece, se divorciaram e depois se reconciliam, casam de novo, festa, comemoração. E o repórter Justiça também visitou um casal que se divorciou e depois casou novamente. Essa história o Alexandre Matula conta pra você no próximo bloco.